Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tan, e estou aqui para lembrar vocês de como foi ler em dezembro de 2020, talvez o livro mais natalino de todos os livros, Um Conto de Natal, ou Um Cântico de Natal, depende da edição que você está lendo, de Charles Dickens. Se você não sabe o que eu estou falando, é aquele que tem o fantasma dos natais passados, do natal presente e dos natais futuros. Foi feito filme com o Jim Carrey e tudo. Mas se você não sabia, isso é um livro, um livro muito famoso, de um autor também muito famoso, o Dickens, e foi uma delícia gravar a gente para variar, gravou em quarteto lá o Paulinho, a Adri, eu e a Carol, e assim, um clima natalino total. Eu sei que vocês acabaram de passar o natal agora de 2021, então talvez ainda tenha no seu coração um resquício aí de um espírito natalino, um momento muito legal para vocês conhecerem um conto de natal de Charles Dickens. Fiquem então com mais um literário, enquanto a gente aguarda o tão sonhado dia 25 de janeiro, quando a gente vai vir com um literário inédito aí. Aproveitem então essa sexta-feira de janeiro para lembrar um pouquinho do que é o espírito natalino. Até semana que vem, galera. Olá, pessoas! Último podcast Irmãos.com literário do ano entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol, que tenho o prazer de ter o nome dela no título inglês desse conto. Olha aí! Olha isso! É verdade! Chique, né? Já tive nome de papa, né? Agora o nome do título do livro é mais da hora, né? Eu sou a Carol Simão e eu estou aqui com o TAM. E como sócia do TAM, eu espero que quando eu morrer eu não tenha que voltar em vida para ele se tornar uma pessoa mais generosa. Nossa! Eu falei, vamos chamar de Scruise de algum jeito, né? Chamaram do pior, né? Ah, claro! Estava só esperando. Olá, eu sou o TAM e eu estou aqui com a Adriana, que esse ano está numa pegada toda litúrgica ali na sua família, então eu acho que esse livro caiu muito bem para trazer o clima de Natal, né, Adri? Olha só! É verdade! Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e, assim, eu sou o fantasma do Natal passado, do presente e você é o fantasma do Natal futuro. Por quê? Na vida dele, porque eu vou te assombrar o resto da sua vida, meu amor. Porque ela fica só apontando os dedos, vai para lá, vem para cá. É, exato! Vem comigo aqui, vou aqui comigo, vai para lá! Essa é a minha vida, gente! E nós estamos aqui continuando no clima de Natal, que já começou aqui no podcast irmãos.com há alguns programas e vamos falar de um livro que ficamos devendo desde o ano passado, quando recebemos do Clube Ictus, um Cântico de Natal e outras histórias de Charles Dickens e vamos falar sobre o Cântico de Natal ou um Conto de Natal ou a Canção de Natal, tem várias traduções, mas a melhor de todas é a original, Christmas Carol, com a Carol Present aqui, presente, né, a gente já ouviu a pronúncia correta, falando aqui sobre o seu livro de Natal. Olha só, mas eu só li esse livro esse ano por causa do TAM. De nada. Porque, assim, o ano passado eu comecei a ler, daí eu falei assim, ah, a gente está falando de festa de Natal, a primeira história, que é o primeiro conto do livro Cântico de Natal, é confuso, né? É porque são contos dentro do Cântico de Natal. É, vamos explicar, espera aí, antes de você falar. É um conto escrito pelo Charles Dickens, que em muitos lugares é publicado como um livro único, mas nessa edição da Martine Claret, que nós recebemos do Clube Ictus, ele está dentro de outros contos de Natal do próprio Dickens. Mas esse é o maior, a maior parte do livro é esse conto. E, gente, o livro é lindo, é lindo. Eu já falei isso várias vezes, né, mas o livro é muito lindo mesmo. E aí eu comecei a ler sobre o da festa, eu falei, ah, esse da festa eu não achei tão legal, não estava num clima muito legal e tal, né? Aí eu falei, ah, vou esperar passar o Natal para terminar de ler. Daí o TAM, não sei nem se o TAM lembra disso, ele falou, não, Bri, você tem que ler esse livro na época do Natal. É, não foi sentido nenhum ler no rádio do ano. Então você tem que ler agora e tal. Eu falei, ah, não, agora eu não vou conseguir ler, então eu vou esperar o Natal do ano que vem, se aproximar para eu ler então. Interessante, a gente está fazendo tanta coisa de Natal antes do Natal. Quando chegar no Natal não vai mais ter assunto para o podcast para a gente falar de Natal. De Natal, verdade. Mas pelo menos estamos dentro do clima. No dia do Natal a gente podia fazer um coro, né, nós quatro aqui, cantando. Sim, é, boa. Boa. Bonito, bonito, cada um grava a sua voz. Ainda mais com o lag aqui da transmissão via internet, vai ficar uma beleza. Vai ficar lindo, é. Vocês já tentaram cantar? Vocês já tentaram cantar pela internet com outras pessoas? Foi bizarro. Em reunião de oração da igreja, nossa, foi horrível. É verdade. Mas muito bem, gente, livro do Charles Dickens, nosso primeiro livro, meu e da Dri. Eu sei que vocês já leram o conto de Duas Cidades, que é outro livro famoso dele, né, que é uma obra muito maior. Esse é o livro mais curto. Mas eu li algumas resenhas e que Christmas Carol é a obra mais famosa do Dickens, pelo menos a mais difundida. E eu não fazia ideia disso. Muito interessante. O mais interessante é que se tornou a obra mais famosa dele, mas não por intenção dele. Ele escreveu esse livro em menos de um mês e só na primeira tiragem já vendeu mais de 6 mil cópias. Então, pra quem trabalha com livro, sabe que realmente você vender, assim, nas primeiras semanas, 6 mil cópias, realmente um best-seller, né? Olha, pegando esse seu gancho aí, Carol, eu indico aqui já de cara, a gente, óbvio, vai falar da versão desse livro pra filme que a Disney tem, mas antes disso eu queria indicar um filme chamado O Homem que Inventou o Natal. Ele é baseado na vida do autor enquanto ele ainda tava escrevendo essa obra. Então é a questão daquela correria de lançar esse livro na época de Natal e ele foi lançado, assim, muito em cima. Quase ele perdeu o timing ali de lançar. Assim, primeiro você tem que ler o livro, conhecer bem a história, porque tem muita referência no livro à história. Então conta do bloqueio criativo dele pra escrever a história, porque ele tinha a primeira parte da história toda pronta na cabeça, mas ele não sabia o que fazer com o Scrooge no final. Ele não sabia se ele ia se redimir ou não na cabeça dele. Na verdade, a remissão do Scrooge não era nem questionada, assim. Imagina, é impossível alguém se redimir. Ele não tinha essa ideia. E aí, enfim, vai acontecendo várias coisas, tem todas as crises familiares dele. E ele fica meio que paranoico nesse filme que os personagens do livro, eles começam a aparecer pra ele como os fantasmas vão aparecer pro Scrooge ao longo do livro. Caramba! Que da hora, né? E aí ele se tranca no escritório pra escrever, as pessoas começam a chegar porque é perto da época do Natal e atrapalha o processo de escrita dele. E aí quando ele se tranca no escritório dele, os personagens começam a conversar com ele, tentando convencer ele o que ele precisa fazer na história. É muito, muito legal o filme. Pra quem tem acesso aí, acho que tem no Telecine. Se você não assina, dá pra pegar aí um meizinho grátis. Vale a pena ler o livro e na sequência assistir esse filme. O Dickens, ele tava passando por dificuldades financeiras na época que ele fez o livro, né? Sim. Meio que foi salvador pra ele, assim, a recuperação que ele teve por conta dessa obra. E uma informação importante que o livro foi publicado em 1846, né? É muito bom a gente localizar na época isso aí, pra gente entender mais ou menos o que ele vivia naquela fase, né? Na fase inglesa vitoriana também, como outros livros que a gente já comentou por aqui. E eu acho que essa coisa de o homem que inventou o Natal, caracterizar por Charles Dickens, parece que na história ele foi muito responsável mesmo por reacender essa chama do Natal nas famílias, pelo menos dos países do Norte lá, porque já era uma tradição que estava se perdendo e esse livro fez as pessoas voltarem a pensar no valor e na simbologia toda que o Natal traz pras suas famílias, né? O Charles Dickens é um dos meus autores favoritos, porque a narrativa dele, e eu lembrei da Dri e eu já vou explicar por que que eu lembrei dela, porque quando você vai narrando, se você tá imerso na história, obviamente, você sente tudo que o Scrooge tá sentindo. E aí teve até uma hora que a Dri falou que ia assistindo o filme, eu fico com medo quando apareceu o primeiro fantasma. E, gente, eu não cheguei a ter medo, obviamente, mas era como se eu estivesse ali sentindo, vendo e dentro da cena. E eu acho que quando um autor, ele consegue fazer isso com o leitor, é o ápice pra um autor, entendeu? Porque você sente na pele o que os personagens estão sentindo. E aí, quando eu fui assistir o filme, eu não queria que o Benjamin assistisse, porque eu falei, ele vai ter medo. O Lucas ficou com medo com 10 anos sentindo isso. Gente, e o filme é livre. O filme tá como livre, né? Eu falei, nossa. E ele é assustador. Ele é assustador. Tem umas cenas muito assustadoras. Daqui a pouco a gente vai contar a história, né? Mas uma cena muito assustadora é quando tem aquelas duas crianças embaixo do manto do fantasma do Natal presente, que sai e tal. Eu falei, caramba, isso aqui não dá pra assistir com criança, não. Não, gente. A própria primeira aparição do sócio do Scrooge lá já é um negócio meio tenso pra criança. Não é tão tranquilo de assistir, não. Principalmente porque envolve fantasmas. E uma curiosidade interessante é que o Dickens tem outros contos de fantasmas. Tem uma coletânea que eu vi sendo vendida por aí também, com vários contos, várias histórias de fantasmas. E os biógrafos dizem que é bem provável que era uma tradição de Natal da família do Dickens de contar histórias de fantasmas na noite de Natal. Olha isso. Gente. Que legal. Tem uma curiosidade nessa edição da Martine Claret, que eu não sei se tem em todas as edições, e eu sei que o Paulinho vai querer falar um pouco sobre edições daqui a pouco, mas no prefácio dele, ele menciona um fato que, assim, tá escancarado pra quem fala inglês, mas pra mim, que não convivo no inglês, não tava, né? O nome do Tio Patinhas, que pra gente é Tio Patinhas, é Scrooge McDuck. Sim, sim. E ele foi inspirado justamente no personagem, o Scrooge aqui. A tal da avareza dele e tudo, né? O mau humor. O que é muito louco foi que a gente descobre o Scrooge basicamente agora, e o Tio Patinhas a gente conhece desde a infância, e parece que foi o Dickens que copiou a Disney, né? A Disney é boa nisso, né? Você vai pras histórias de princesa, você acha que é tudo coisa dela, e depois você vai ver que é tudo contos que ela adaptou e transformou um negócio bizarro e assustador em coisas infantis. Então, sobre as versões, antes da gente entrar na história... Eu tô ansiosa pra entrar na história, tô ansiosa. A gente teve o acesso ao livro, que a gente recebeu no Clube Ictus. A gente também leu paralelamente com a versão disponível no Kindle, né? Quando era à noite, tentava ler nele. Na verdade, assim, eu demorei pra engrenar na história, porque eu tentei três vezes começar a ler o livro à noite, e eu não conseguia por causa da versão. Aí a Adri falou, eu tentei ler no Kindle, e pareceu tão estranho, a hora que eu leio no livro parece que flui e tal. Eu falei, deixa eu ir pro livro, então. Aí peguei no livro e fluiu. Foi muito bem. A versão do Kindle, ela é muito complicada, assim. Eu não sei se é uma má tradução, uma escolha diferente de palavras. E não são palavras rebuscadas, né? Não. A gente entende tudo, a gente só não se conectou com as palavras. Talvez a do Kindle seja mais literal das palavras utilizadas no inglês, e a versão da Martine Claret adaptou um pouco melhor. Aí eu tô com essa mania de tentar procurar o audiolivro também, que foi algo que me ajudou a ler bastante nessa quarentena e tal, como minha cabeça tava viajando, indo pra outros lugares. Quando eu tava tentando ler, eu sempre tento ver se eu encontro um audiolivro pra me ajudar a ler. É uma coisa meio bizarra, porque eu leio no livro enquanto estou ouvindo a pessoa lendo pra mim. Mas aí você tem que estar na mesma versão, né? Não, dá pra fazer umas adaptações. Se for uma versão parecida, dá. Mas daí no Youbook, que é um aplicativo de audiolivros, eu entrei lá pra pesquisar e, coincidentemente, este livro está disponível na versão gratuita. Eu não precisei fazer assinatura nem nada. E ele é lido pelo Paulo Betti, o ator Paulo Betti, que tem uma voz maravilhosa e é todo interpretado por ele. Hum, que legal. Aí eu fui ouvir na versão do Paulo Betti e ler, tanto no Kindle quanto na versão impressa, é uma outra versão ainda completamente diferente, que pula parágrafos. É impressionante. Eu falei, como eles conseguiram fazer três versões completamente diferentes umas das outras, sabe? E faz muita diferença na compreensão. Enfim, o melhor experiência pra você foi o livro da Martim, é isso? Eu acho que a versão mais agradável foi a que eu ouvi. Porque eu comparava a versão ouvida com a versão da Martim Clare. E eu falava, essa palavra foi melhor escolhida aqui no meu ouvido, entendeu? Uhum. Mas vamos pra história, pra quem não conhece ainda, né? Vamos pra história. Poder falar um pouco mais de detalhes. Quem é Ebenezer Scrooge, esponhinha? Ah, deixa eu só falar rapidinho. Ah, mas vamos pra história ou não vamos? Não, a gente vai pra história. Mas é porque eu achei tão legal o prefácio que o Dickens fez. Ele falou assim, ó. Eu achei tão legal ler esse prefácio, porque daí eu falei, caramba, então realmente é uma história de fantasma, uma história assustadora, fantasmagórica, mas que tem muito a ver com resgatar o sentido mesmo, né? Uhum. Então eu fiquei, vamos lá, como que vai ser esse negócio de Natal e fantasma? E como que isso pode ser algo bom, onde a gente vai querer celebrar o Natal, né? Olha esse desafio meio louco. E aí é que entra a história do Ebenezer Scrooge. Você viu como ela é mesmo o fantasma do Natal Futuro, que fica puxando as coisas, né? Eu tentei levar pra um lado, ela levou pro outro. Mas vai lá, fantasma do Natal Futuro. Eu sou o fantasma do Natal Futuro. Quem é Scrooge? Jim Carrey, né? É, o Jim Carrey. Gente, eu não consigo... Pra mim é assim, é o Jim Carrey na atuação, mas na voz, aquela voz não é do Jim Carrey. Não é do Jim Carrey, ela não é possível. É que a gente assistiu na TV aqui na casa dos seus pais, que dava o ambiente barulhento por causa de ventilador e tal, e o som não era muito bom. Hoje eu assisti outra parte com o fone de ouvido aqui, eu consegui reconhecer muito bem o Jim Carrey. É ele mesmo. É ele, perfeitamente. E é muito bom, né? A interpretação dele é fantástica. A interpretação é muito boa. É, combina muito com ele, né, o personagem. Antes que eu esqueça também uma curiosidade, a gente assistiu na semana passada o Expresso Polar, e o personagem do Scrooge é representado em um dos vagões lá, com alguns bonecos que ficam pendurados e tal, e a cara é muito parecida com a do filme que viria depois. Sim. É muito interessante isso. É muito louco. Então, tem o personagem principal, que é o Ebenezer Scrooge, que é um velhinho narigudo, e isso eles deixam muito claro no livro que ele é narigudo, ele tem um narigão, então por isso que o bonequinho é narigudo, o Jim Carrey... O Jim Carrey não é narigudo. Mas ele ficou narigudo. Aham. E é um cara muito mal-humorado. Muito. Extremamente mal-humorado. Inclusive, eu até coloquei uma descrição aqui que eu achei muito engraçada, que o Dickens falou dele, né? Jamais ninguém o deteve na rua para dizer, feliz em encontrá-lo. Caro Scrooge, como tem passado? Quando vai nos fazer uma visita? Nenhum mendigo sequer lhe pediu um centavo. Nenhuma criança jamais lhe perguntou as horas. Ninguém, nem mulher, nem homem, jamais lhe perguntou o caminho para chegar este ou aquele lugar. E até mesmo os cães que servem de guia aos cegos pareciam conhecê-lo. E quando o viam aproximar-se, empurravam seus donos para alguma porta dentro, em algum pátio, e então balançavam os rabos como se disseram. Pobre amo, mas vale não ter olhos do que ter um mal-olhado. Então, assim, tipo, ele era muito mal-humorado. Eu acho que a palavra perfeita para ele é amargo, né? A pessoa amarga. Que ninguém quer estar por perto, que sempre é negativo em tudo que vive, tudo que fala. Sim, avarento, só se importava com dinheiro. Só que aí você pensa, nossa, será que ele sofria com isso, né? E aí a continuação diz, era exatamente disso que ele gostava. Abrir caminho pelas apinhadas estradas da vida, mantendo à distância toda humana simpatia. Era o que os entendidos chamavam de sopa no mel, para Scrooge. Ele gostava, ele gostava de ser valmorado, de ficar longe de todo mundo. E facilitava a vida dele, né? Que não precisava se relacionar com pessoas e tal, viver a vida dele do jeito que ele queria. Tem muita gente assim hoje em dia. Olha, eu luto para não ser assim, viu? Você que está dizendo, hein? Não estamos citando ninguém nesse episódio. A Carol já me comparou com o Scrooge, mas assim, eu entendo o Scrooge. É interessante, a gente vai chegar nesse trecho ainda, mas tem uma hora que ele maltrata umas pessoas aqui daqui a pouquinho. E aí depois que ele maltrata essas pessoas, ele se autocritica, né? De um jeito que não é uma crítica, né? Ele fala, ao verem que seria inútil prosseguir com aquilo, os cavaleiros retiraram. Scrooge voltou ao trabalho com uma opinião ainda melhor de si mesmo e com um humor mais brincalhão que de costume. Então ele realmente gostava de ser assim. Sim, sim. Ele curtia, ele curtia. Mas aí é interessante porque ele tinha uma empresa, né? Que ele tinha um sócio, que é o Marley, Jacob Marley. E ele parece que tinha, né? Um certo carinho por esse Marley, né? Que ele conversava e trocava escritório, nem que seja por algo comercial, algo profissional, né? E aparentemente era alguém muito parecido com ele, né? Com os mesmos ideais e tal. Sim, deviam ser bem parecidos mesmo, né? E aí esse Marley morre e sete anos depois o Marley volta pra assombrá-lo. E aparece e, gente, quando eu vi o filme, eu já falei isso zilhões de vezes, eu fiquei muito assustada, né? Mas quando eu vi a descrição do livro, é assustador mesmo, sabe? Tipo, esse Marley, ele aparece cheio de correntes, carregando algumas caixas. Cofres e caixas registradores. Tem a ver com coisas que ele valorizava na vida que estão prendendo ele nessa vida pós-morte, né? Não, e aí ele tinha uma faixa que ficava em volta da cabeça dele, que tava segurando a boca dele. E uma hora no livro, ele pega e solta essa faixa, porque ele tava com calor, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas aí no filme, quando a boca dele cai, é um negócio muito assustador, sabe? Muito. Daí você vê no livro, no livro ele dá um grito, sabe? O Scrooge dá um grito quando a boca dele cai, porque assim, o negócio realmente é muito assustador. É, o Scrooge não queria acreditar que ele existia, né? E aí o Marley fica, você acredita em mim agora? Ele solta a faixa e grita pra ele, aí ele fala, ah, eu acredito, eu acredito. Ah, é isso mesmo. É que demora pra ele se tocar, né? Que aquilo tava acontecendo mesmo, né? Sim. Que é quando o Marley vem pra aparecer pra ele, pra contar que tudo que ele fez na vida, ele estava sofrendo agora, as consequências pós-morte. Sim, ele tava se arrastando desde quando ele morreu, ele tava se arrastando pela terra com todos aqueles cofres, todas aquelas coisaradas andando, sabe? Mas que ele conseguiu, por um lapso de misericórdia, pensar uma solução para a vida do Scrooge que estava caminhando pro mesmo futuro que ele. Ele até fala, olha, você precisa ver o tamanho que as suas correntes já estão, né? Sim, e essa parte no livro é muito legal porque, assim, a reação do Scrooge quando ele fala isso, reflete muito o caráter do Scrooge e as coisas que ele valoriza, né? Aqui no livro fala, sem saber que o espírito cristão bondosamente ativo em sua reduzida esfera, seja ela qual for, achará breve demais a sua vida mortal para seus imensos recursos de utilidade. Sem saber que nenhum remorso, por maior que seja, pode consertar a oportunidade desperdiçada por toda uma vida. Assim era eu, ah, assim era eu, o Marlo é falando. E aí o Scrooge pega e fala, mas você sempre foi um bom homem de negócios, Jacob, sabe? Do que você tá reclamando que você fez na sua vida? Aí ele falou, negócios? Negócios? A humanidade deveria ter sido o meu negócio. O bem comum deveria ter sido o meu negócio. A caridade, a misericórdia, a tolerância, a benevolência, tudo isso deveria ter sido o meu negócio. As minhas transações comerciais eram apenas um pingo d'água no enorme oceano do meu negócio. E aí ele pega e fala que ele volta porque ele vai dar uma oportunidade e uma esperança pro Scrooge ter uma vida diferente, sabe? E aí o Scrooge fica naquela assim, nossa, mas que viagem, sabe? Ele teve uma vida boa, ele era um ótimo negociante. Do que ele tá reclamando, né? É, porque as coisas que ele valorizava eram as mesmas coisas que o Scrooge valorizava, né? Então pra ele não fazia sentido. Como assim, né? Ele não teve uma vida boa? Ele teve uma vida boa. Mas o fantasma tinha descoberto depois que tudo que ele construiu não tinha valor nenhum depois, né? Depois da morte. Não, e antes do Marley aparecer, o Scrooge se relacionou com várias pessoas no livro e tudo isso só afirmava o que ele valorizava mesmo. Então tipo, dava um frio da pega e aí o menino que trabalhava junto com ele, passando frio porque não podia usar o carvão pra se esquentar, sabe? Ele tinha um cadeado na caixa de carvão, né? É. Pra não usar o carvão. Aí o pessoal entrava lá pedindo dinheiro pra ele, né? Pra caridade. Doações pra caridade, sim. E aí ele só zoava, né? Ele não queria dar dinheiro pra ninguém. Já não existem prisões, já não existem orfanatos, asilos. Pra que que precisa ainda ajudar essas pessoas, né? Aí aparece o sobrinho dele, que é uma figura muito importante, né? Eu gosto muito desse personagem do sobrinho dele, porque tem uma hora que até é bem retratado isso no filme. O Scrooge fala, você é tão pobre, como é que você pode ser feliz? E aí o sobrinho dele fala assim, Titio, mas você é tão rico, como é que você pode ser tão infeliz? Sim. Muito bom. É aquilo, né? Parece que quanto menos bens materiais as pessoas têm, mais simples elas levam a vida, elas dão valores às coisas, sabe? É diferente, né? Elas dão valor ao simples, né? Dão valor ao comum, né? E isso é personificado no Bob Scratch, que é o funcionário dele, porque ele paga super mal, ele sabe que paga mal, ele não quer nem dar o dia 25 pra ele de presente. Ele fala, ah, mas é só uma vez no ano. Ele fala, o que não é justo é você me roubar, me assaltar uma vez por ano. Porque se eu tirar, se eu descontar esse dia do seu salário, você vai achar que eu tô sendo injusto. Sim. E aí o Bob fala, feliz Natal, o Scrooge, ele feliz, ó, o outro infeliz aí ganha mal pra caramba e acha que pode ser feliz, sabe? Então o personagem, ele é bem retratado nesse início, né? Vem o fantasma do Marley pra contar pra ele o que aconteceria e tal, se ele não tomasse jeito na vida. E avisa que virão outros três fantasmas pra conversar com ele, pra ajudar a mudar um pouquinho essa cabeça e a forma de enxergar a vida, enxergar o Natal e tudo mais. E é legal que o Scrooge ainda fala pra ele, eu não tenho como evitar isso? Não, não tem. Aí, você não pode mandar os três juntos então, de uma vez só, pra eu já matar logo? Boa! Isso é muito bom, né? E aí começam a vir, e é interessante, né? Eu sempre fico maravilhado quando eu vejo descrições como essas, né, pré-cinema e pré-efeitos especiais, como na nossa cabeça o autor consegue descrever como as coisas estão acontecendo sobrenaturalmente, né? Como o cenário vai se transformando, como são os personagens e tal. E vem os três fantasmas, eu não sei quanto a gente vai entrar em detalhes, cada um deles, mas são os três fantasmas que vão levá-los, né, um por vez, para os Natais Passados, do próprio Scrooge. Primeiro é o Fantasma do Natal Passado. Onde ele se reconhece, onde ele reconhece seus amigos e começa a entender um pouco mais de suas origens, o que o fez chegar na situação que está, né, os relacionamentos que ele desenvolveu, as frustrações, os abandonos e tudo, que fizeram ele chegar no que ele é hoje, né, o Natal Passado é basicamente essa abordagem, né? Sim, tudo que ele viveu no passado, né, ele como criança, os relacionamentos que ele teve com as pessoas, com a irmã dele, que foi uma figura muito importante na vida dele, ele citou como que era a irmã dele. Como ele gostava do Natal, quando ele era aprendiz lá no trabalho e teve toda a festa e ele se divertiu e que isso acabou se perdendo na história. Sim, que ele se divertia, que ele curtia muito o Natal, né, tinha muita coisa legal. E aí, aqui, eu queria ler um pedacinho e falar assim, durante esse tempo todo do passeio do Scrooge com o fantasma do Natal Passado, o Scrooge se comportara como um maluco. Seu coração e a sua alma estavam na cena com o seu velho eu. Ele confirmava tudo, lembrava-se de tudo, divertia-se com tudo e demonstrava uma agitação estranhíssima. E só agora, quando os radiantes rostos do seu antigo eu e de Dixie voltaram para dele, é que ele se lembrou do fantasma e percebeu que este olhava direto para ele, enquanto a luz sobre a sua cabeça brilhava intensamente. É muito louco, porque assim, ele que estava agora mó amargoso, né, não curtia nada o Natal, em algum momento ele, relembrando o passado, era como se realmente ele estivesse lá. E ele só percebeu que ele não estava lá na hora que ele viu o fantasma, sabe? E aí bate aquela estranheza, assim, do tipo, nossa, eu ainda gosto, sabe, do Natal. O interessante desse livro é que essa versão que a gente tem da Martine Claret, ela traz algumas ilustrações e são as ilustrações originais que foram publicadas na primeira versão lá em 1800 e vai lá a bolinha. E conta a história no filme também que eu indiquei, sobre o cara que fez as ilustrações e era o top de linha e ele estava quebrado, então ele não tinha nem dinheiro para pagar pelas ilustrações, é legal. Que legal. É aquela coisa, né, gente, no século 21, 2020, a gente pensa que os anos passados os homens literalmente eram homens das cavernas, né, e longe disso, né, os grandes clássicos foram escritos nessa época, nos séculos passados e como é interessante, né, saber que a inteligência humana sempre existiu, né. É demais, demais mesmo. Ainda nesse trechinho aqui, antes da gente mudar de fantasma, o Scrooge, ele começa a ver o valor do dinheiro de verdade, né, porque ele era muito avarento e ele fica todo empolgado com aquela festa que o ex-chefe dele deu e aí ele começa a conversar com o fantasma sobre isso e aí ele fala assim, o espírito fez sinal para que ouvisse os dois aprendizes, ele era um dos aprendizes, né, que se perdiam em elogios calorosos ao velho Fezenwin, que é o ex-chefe, e em seguida disse, e não é só gastou umas poucas libras do teu dinheiro mortal, eu gostei demais disso, o dinheiro mortal, né, umas poucas libras do teu dinheiro mortal, três ou quatro talvez, é tanto assim para merecer elogios? Não é isso, disse Scrooge, irritado com a observação e inconscientemente falando como seu antigo eu, e não como o atual, não é isso, espírito, ele tem o poder de nos tornar felizes ou infelizes, tornar o nosso serviço leve ou pesado, um prazer ou um tormento, que esse poder consista em palavras e aparências, em coisas tão simples e insignificantes que é impossível adicioná-las e contá-las, e daí, a felicidade por ele proporcionada é tão grande quanto se custasse uma fortuna. E é impressionante ver o Ebenezer Scrooge falando um negócio desse, né, aquele que não deu um centavo pra caridade, e se orgulhou disso. E se divertiu com isso, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, aí ele faz essa viagem, volta pra casa, né, uma viagem na mente dele, não sei quanto é ou quanto foi de verdade, e ele volta pra casa esperando o próximo fantasma que viria já em seguida. E é engraçado que ele fala assim, o primeiro fantasma, quando apareceu, eu tomei um susto tão grande, agora pra esse segundo eu já vou estar mais preparado, né? É. Não tô russa. E ele fica esperando o fantasma entrar por algum lugar e tal, e na verdade ele vê que no quarto ao lado tem alguma coisa acontecendo, ele chega lá e o quarto está... Sente cheiro de comida, tudo, né? O quarto está todo transformado num novo ambiente, com um gigante sentado olhando pra ele, que era esse segundo fantasma, que é o fantasma do Natal presente. Do Natal presente. Que o leva para as casas de pessoas que ele conhece, pra ver como elas estão celebrando o Natal e como elas estão se referindo ao Scrooge, né? Como que ele é visto pelas pessoas que eu conheço, não dá nem pra falar que são seus amigos, né? Pelo seu empregado, pelo seu sobrinho e por outras pessoas que são do círculo dele. E de novo acontece aquilo. No começo, a gente fica meio desconfortável. Eu confesso que eu fiquei meio assim em alguns momentos, porque a impressão que eu tinha é de que as pessoas estavam fazendo muita chacota com ele, sabe? Tirando o sarro. Eles estavam mesmo. Então, tipo, ah, vamos brincar de imaginação, quem que é esse, sabe? Ah, é um urso. É um animal que anda por Londres e aí começa... Que rosa, né? Que rosa, que não deixa você chegar perto, sabe? Ah, é o seu tio, o Scrooge. Aí todo mundo cai na risada e tal. E aí, tipo, quando eu tava lendo, eu já tava ficando tensa, né? Porque eu falei, nossa, ele tá vendo tudo isso, né? O pessoal falando com ele, brincando e tirando com a cara dele e tal. Aí todo mundo, né? A hora que descobre que, na verdade, não tava falando de nenhum outro animal, a não ser o Scrooge. Aí todo mundo dá risada e fala assim, E um Feliz Natal ao velho, aonde quer que ele esteja, disse o sobrinho do Scrooge, né? Ele não aceitaria de mim, mas aqui mesmo vai, desse jeito mesmo. Feliz Natal, tio Scrooge. E aí você fica naquela tensão. Nossa, qual que vai ser a reação do Scrooge, né? E aí aqui no livro fala, O tio Scrooge tornara-se imperceptivelmente tão alegre, tão alegre, e de coração tão leve, que ele teria brindado de volta a companhia que desconhecia a sua presença. Ele teria dirigido um discurso inaudível de agradecimento. Se o fantasma lhe tivesse dado tempo pra isso. E muitas coisas que ele viu, assim, durante essa passagem dele com o Natal presente, ele tava muito feliz e sempre com um final feliz, né? Nesses lares aí de Natais bem diferentes. Desde os mais simples, né? Como o do seu empregado Robert lá, que não tinha nem o peru de Natal pra comer e sonhando que um dia talvez pudesse ter, até o do sobrinho, que tinha uma condição melhor e tal. E ele foi se identificando com aquilo de alguma maneira e foi tocando o coração dele, né? Sim, e o espírito levou ele aqui, né? Em casas de caridades, hospitais, prisões, lugares de miséria, em vários lugares, né? E aí ele fala, assim, que ele deixou a sua bênção e ensinou a Scrooge todos os seus preceitos, né? Nesses dois primeiros espíritos aí que viajam com ele, fica muito clara a intenção de Dickens de fazer Scrooge olhar para os necessitados, né? Que era uma realidade, que é uma realidade hoje e tal. Para ele entender que o mundo não gira só em torno dele e o que ele tem pode ser útil para ajudar as outras pessoas. Isso é muito legal. Eu não conheço muito de Dickens, mas parece que isso é uma abordagem constante da obra dele. E no episódio anterior que a gente falou do filme About Time, que o pai fica lendo Dickens a vida toda, várias vezes e tal. Você vê que a mensagem do filme está presente na obra do Dickens. Isso foi bem interessante constatar. É nessa parte também que a gente se depara com dois personagens, né? Um menino e uma menina. O que é isso embaixo de você? Isso é uma pata ou é uma garra, né? Exato. O menino é a ignorância e a menina é a carência, né? E como a gente tem que tomar cuidado com os dois, né? E o fantasma ainda fala isso. Porque eles vão crescendo, né? E aí no final pode dar muito ruim e a gente vê que realmente pessoas ignorantes e carentes são pessoas que não sabem se relacionar, né? Então, para mim tem dois personagens que são fundamentais nesse capítulo aí do fantasma do Natal presente. O primeiro é o Tiny Tim, que é o filho deficiente do Bob Cratchit, que é o funcionário dele. Porque o Scrooge, ele fica muito sensibilizado pela situação dele e ele até pergunta para o fantasma. Mas ele vai sobreviver, ele fala, olha, o próximo Natal, porque esse fantasma é tipo aquele personificação do ano novo e ano velho, sabe? Que começa criança e termina velho e morre no fim do ano. O Natal é isso, ele dura uma noite esse fantasma e no outro ano vai ter um outro fantasma do Natal presente, que vai ser o ano que vem. E aí ele fala, olha, os meus familiares não viram ele no futuro. Então, esse menino vai morrer. Eu acho que é quando muda muito a chave na cabeça do Scrooge. E a segunda que me chamou muito a atenção é esses dois personagens que aparecem aí embaixo do fantasma, que a Carol mencionou. Quando o Scrooge, ele fica sensibilizado pelos dois, ele pergunta para o fantasma, eles não têm nenhum apar ou refúgio? E aí o fantasma responde para ele, não há prisões? Disse o espírito devolvendo-lhe pela última vez suas próprias palavras. Não há asilos, que foi exatamente o que ele falou para aqueles caras que entraram buscando algum socorro financeiro para ele. É, e eu não sei se é nesse momento também que ele cita a mesma frase lá de trás, que se eles morrerem, não tem problema, porque isso vai resolver o problema populacional do país, né? Ele fala sobre o Tiny Teen aqui, exatamente essa frase. Exato. Não tem problema se ele morrer, vai resolver o problema populacional. É engraçado que na voz do Paulo Betti era o Teenzinho. É, Tiny, né? É, porque Tiny é pequeno, pequeno teen. E aí logo depois, né, que ele passa por essa saraivada aí, gente, eu fico pensando que manipulação sentimental que esses fantasmas fazem, né? Socorro, meu pai amado. E aí depois, ele se prepara para receber o último fantasma, né? Que é o fantasma do futuro, e que aqui eu acho que vale a pena a gente não falar muita coisa. Pois é. Porque tem muitos, essa aqui é a parte que tem muitos spoilers. Mas é quando ele é projetado para o futuro e também tem algumas pessoas que falam dele e sempre mencionando como o Scrooge supervalorizava o dinheiro e não valorizava nada o ser humano e as relações pessoais, né? Dá dó não poder falar agora que tem uma coisa muito importante aí que eu gostaria de saber a opinião de vocês também. Não, mas não vamos falar não. Não, joga esse áudio para o final, ô Paulinho. Então tá bom, vamos deixar isso aqui para o final do episódio. Se você ficar até o final, você ouve esse spoiler aqui. Então, mas uma coisa que não é spoiler e que foi o que foi proposto pelo próprio Marley foi que isso seria lições para o Scrooge para ver se ele vai querer mudar ou não. E aí uma parte que pega e fala assim, ó. Bom espírito, ele fala para o espírito do Natal Futuro. Tua natureza intercede por mim e tem piedade de mim. Diz-me que ainda posso mudar essas sombras que me mostrasse se eu levar uma vida nova. E aí fica, né? O final para saber se ele... Ainda dá tempo de você ler esse livro ou ouvir na voz do Paulo Betti antes do Natal desse ano. Ou ler nessa versão maravilhosa da Martim Claret, que é linda. O que eu gosto muito desse livro é o fato dele ser um conto. Por quê? Porque ele é curto. É um conto longo, considerando que é um conto, mas comparado a um livro aí de romance, usando o termo não na questão amorosa, mas o termo na questão literária, é uma coisa rápida de ler. Então é de boa ler antes do Natal. As coisas na história, elas acontecem muito rápido. O autor não perde muito tempo descrevendo aquelas páginas e páginas sobre tudo. Então te envolve muito rapidamente. E assim, é um pecado você assistir o filme antes do livro. Se você não viu o filme ainda, não faça isso. E aí depois assista, porque o filme é maravilhoso. Os dois que a gente mencionou. Sobre o filme, a gente conhece muito mais essa versão da Disney, que é animada e tal. Ainda é uma animação limitada. Não é pra criança, apesar de ser livre. Ele não se chama Côntico de Natal, né? Ele se chama Os Fantasmas de Scrooge. Fantasmas de Scrooge. Em português. Em português. Em inglês é Christmas Carol, da mesma maneira. Mas é interessante que não é a primeira versão desse conto cinematográfico. Existem animações antigas, existem live actions antigos, Existem uma infinidade de adaptações já dessa história, que pra gente não faz parte da nossa cultura, por isso que a gente conhece muito pouco. Mas que é muito conhecido no Reino Unido, na Inglaterra e nos países nórdicos lá, com certeza. Mas não só desenhos tentando contar sobre eles, mas essa história é tão universal, que esses desenhos seriados, mesmo os recentes, os antigos, é impressionante como essa história parece parodiada várias e várias. Sei lá, o Tom e Jerry deve ter, os Jetsons deve ter, hoje se você for no Jovens Titãs deve ter. Todos eles vão ter alguma pontinha, porque se tornou quase uma coisa cultural mesmo. Parte da cultura. Sabe onde você encontra? Tem aquela cantora Kelly Clarkson. Ela fez uma... Em música? Não, ela fez uma versão que ela era uma cantora muito famosa, que tava perdendo aí a vida por causa da fama, e acontece exatamente isso, e é toda musical. Então, pra quem gosta dela e gosta de musical, é uma boa pedida. Olha só. Ah, eu não li nada sobre isso, mas eu não duvido que o Grinch também tenha uma bela inspiração no Scrooge. Gente, mas eu confesso que eu fiquei com dó do Scrooge em alguns momentos, viu? Principalmente o fim dele, né, gente? Não, por causa que ele ficava pro Espírito. Chega, Espírito, eu já entendi o que você queria me mostrar. Já deu, chega, chega. E aí o Espírito fala, não, calma, pera, vamos só dar mais uma passeadinha ali por aquele lugar ali, é pra você ver mais um pouquinho. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Sabe uma coisa que me incomoda muito, eu acho que incomoda todos os cristãos, quando a gente vê histórias de Natal? É impressionante como eles conseguem falar do Natal, falar do Espírito Natalino, falar de toda a atmosfera de Natal, e tirar completamente Cristo da história, né? É verdade, era isso que eu ia falar. E o Dickens era cristão, né, Carol? É. Mas é interessante isso. Eles trazem toda a ética do cristianismo, mas eles tiram o personagem principal, né? Eu não sei o quanto pra ele já estar subentendido, né? E por ele ser cristão e viver numa atmosfera cristã, isso já estaria subentendido. Mas a gente vê muito isso nos filmes contemporâneos, né? Todo filme de Natal que sai do Netflix, dificilmente você vai ver alguma citação a Jesus, ao nascimento dele, a Cristo, é sempre a questão da atmosfera de paz, de harmonia, de relacionamento com as pessoas, que é tudo muito bonito e faz parte dos valores cristãos, mas Cristo é sacado sem dó, né? De toda essa atmosfera. E desse livro também, né? Então não esqueça do aniversariante esse ano, né? Então, mas só assim, fazendo uma defesa bem de leve, né? Pro Dickens, em alguns momentos ele citou, né? Deus, falando da bondade de Deus, e no final, a última frase, a última frase, que não chega a ser um spoiler, é essa. Deus nos abençoe a todos e a cada um de nós. Então assim, não foi sacado totalmente, né? Deus tá lá. Deus tá lá. Nós ainda não abrimos o Clube Ictus desse mês e não temos ideia de qual será o próximo livro, se será do Clube Ictus ou se será algum outro. A gente só sabe que no ano que vem já temos algumas promessas. A gente tem duas promessas pro ano que vem, e uma, o TAM já afirmou aí com o selo TAM, de que ele vai participar. Porque assim, ó, na verdade, a gente não sabe como será o nosso mês de janeiro. A gente vai anunciar isso nos próximos episódios, antes do fim do ano, se nós vamos tirar um mês de férias em janeiro, ou se vamos ter episódios regulares em janeiro, e mais pra frente no ano, tiraremos um mês de férias, que vai ser provavelmente quando vai acontecer a nossa mudança. A gente vai precisar de uma pausa. Se ela não acontecer em fim de janeiro, início de fevereiro, a gente vai ter episódios normais em janeiro, e provavelmente vamos ler um livro pra conversar aqui no literário. Então até o fim do ano você vai ser informado sobre isso. Sim, mas... Mas, de qualquer forma... Em fevereiro... Em fevereiro... Acontece um evento imutável, inadiável, porque todo ano acontece o mesmo evento na mesma data. Sim. Que é o aniversário do Paulinho. Só que vai ser a primeira vez que eu vou fazer 42 anos. 42 anos. E o que tem a ver literário e 42? O que tem a ver livro e 42? O que tem a ver literatura e 42? É uma tristeza ter que explicar isso, né? Vamos ver se os... Não, não. Pelo menos a metade dos nossos ouvintes já devem ter sacado. Pelo amor, né? Mas vamos ler em comemoração aos 42 anos do marido e do Tão. E do Tão. Tão também vai fazer 42. E do Tão, que também faz o começo do ano. A minha em janeiro, Paulinho em fevereiro. Olha aí. Vamos começar a ler em janeiro e terminar em fevereiro. Que é qual livro, esposa? O Guia do Mochileiro das Galáxias de Tô Grazada. Muito bem. Esse é pra fevereiro, com certeza. Já pode ler com a gente. Pode ler que é curtinho. Sim. E para 2021, já começa a ler, se você consegue, tem acesso, O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien. A gente já falou isso três vezes aqui no podcast. Pra você se preparar e não dizer que nós não avisamos, porque a obra é grande e nós queremos ler junto com vocês. Não adianta ver o filme e falar, pronto, eu já tô preparado. Não, é o livro. É o livro. E Clube Ictus, gente, como é que estamos pra esse fim de ano? Já aceitando assinantes pra 2021? Como é que é? Olha, eu vou dizer que se você assinar agora... Eita. Quando sai esse programa, Paulinho? Nessa semana agora já, dia 1º. Ai, putz, cara. Já era. Vai falar, Thiago? Vai falar? Ah, não sei, porque já era, né? Pra quem não assinou em novembro, que é quando a gente tá gravando esse episódio, perdeu, mas perdeu muito a oportunidade de ganhar o kit de dezembro. Porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O projeto aí do literário de 2021. Nossa! Então fica aí o suspense. Se você nos acompanha em irmãos.com, no Instagram, você vai ver o unboxing desse kit especial. Mas, gente, mas o Natal, o fantasma aí não vai ajudar a redimir a galera que tá ouvindo a gente? O fantasma do Natal passado. Vai fazer. Mas, assim, isso fica de lição. Se você não assinou em novembro e perdeu, vai ficar sabendo. Fica de lição que você não pode estar perdendo mais. É isso. É isso aí. E ano que vem, com certeza, vai ter muita coisa especial. Pra você que não sabe, o Clubictus é o clube literário que o Tan e a Carol enviam pra você livros selecionados, indicados por peixes grandes, pessoas de respeito, né? No nosso meio, digamos assim. Pessoas que nós respeitamos, que indicam livros e você recebe na sua casa. Foi no meio desse que veio Charles Dickens e muitos dos livros que nós estamos comentando aqui nos literários de irmãos.com. Pra assinar, clubeictus.com.br. Tem link aqui no post. Ictus é com I-C-H-T-H-U-S. I-C-H-T-H-U-S. I-C-H-T-U-S. I-C-H-T-U-S com T-H também. E você pode receber esses livros maravilhosos na sua casa aí com essas capas lindas e muito amor, né? Porque essa capa tá bonita, gente. Eu já falei, né? E não esqueçam do cupom de desconto do Irmãos. Vocês sempre esquecem dos cupons de desconto. Sempre esquece, gente. Tem gente. 15% de desconto usando Irmãos no cupom de desconto na primeira mensalidade. Você tem acesso a esse desconto? Eu só sei que esse livro agora que a gente vai mandar em dezembro, pra quem assinou em novembro, ele já foi indicado mais de uma vez e a gente ainda não tinha mandado. É um livro que foi recorrentemente indicado e finalmente a gente vai mandar. Então até 2021, gente, com mais literário aqui, mas ainda tem muito podcastirmãos.com em 2020. Você não perde por esperar. E a gente tem o nosso lá no ictus.com.br ou procura por ictuspodcast. A gente tem uma infinidade de programas lá. Se você acompanhava o barquinho, no barquinho, finado no barquinho, a gente acabou de lançar um episódio com eles lá, nos moldes do antigo programa, que ficou muito gostoso. Então segue lá a gente também, ouve lá, ouve aqui, podcast é sempre bem. Sobre o fantasma do Natal Futuro, isso aqui é um spoiler pra você que chegou até o fim aqui, eu gostaria muito de comentar sobre ele. Por sua conta e risco, cegam a partir daqui, hein? Exatamente. É, ó spoiler, hein? Pra mim tava tão claro desde o começo que quem estava morto era o Scrooge, que eu achei que ele demorou tanto fazendo suspense. Eu também. E o Scrooge ficou tão chocado, né? Quando viu. Agora eu não sei quanto isso era a intenção do próprio Dickens, sabendo que os leitores já tinham descoberto que era o Scrooge, mas a gente tava ansioso pra esperar a reação do próprio Scrooge de ver sobre a morte dele. Porque parece tão óbvio, né? Que era isso que iria acontecer. Desde o começo, a narração, a mulher falando, é, porque ó, ele era varento, olha só o que que eu peguei da casa dele depois que ele morreu, olha isso e tal. Eu falei, gente, lógico que eu tava falando dele, né? Senão não teria sentido do fantasma levar ele pra lá, né? Exato. É, mas eu concordo com o Paulinho. Não é muito essa surpresa de ser ele, o morto, mas é a ânsia nossa de ver a reação dele. E aí o autor posterga até o último possível, assim, pra que ele, assim, ele só cai em si e é a hora que ele vê a cova dele, a lápide com o nome dele, né? É, porque às vezes pode parecer uma inocência do autor, mas na verdade ele estava pensando com a nossa cabeça já, né? E isso torna a obra mais interessante quando a gente enxerga por esse lado. O ruim é que quem assistiu o filme perdeu essa surpresa, né? Então...